O amor ainda vive Detrás da solidão Pelas casas Pelas ruas Quando toca uma canção No barulho Das crianças Que não param de brincar No silêncio Na lembrança De alguém que vai voltar No velho E no menino Tem a força do destino E na luz da vida O sonho faz sonhar O dom do amor É perdoar Mordemos todas as maçãs E ainda podemos Começar No cheiro doce Das manhãs A vida é mais que uma ilusão Ter uma chance Ao coração Canta Canta Canção Diz pra solidão Que de hoje Em diante Cante Canta Canta Canção Diz pra solidão Faz real O meu sonho Te encontrar Amor é uma viagem Num barquinho de papel Quando a lua linda e no ar Fica solta lá no céu Quando a nuvem colorida Diz que o sol já vai nascer Ensinando que a vida Nasce a cada amanhecer Num raio de esperança O amor me faz criança Fantasia de querer acreditar Podemos juntos começar Abrindo as portas do amanhã E um mundo novo então virá Num gosto doce de hortelã A vida é mais que uma ilusão Ter uma chance ao coração Canta 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 Canção Diz pra solidão Que de hoje em diante Cante Canta Canta Canção Diz pra solidão Faz real O meu sonho Te encontrar Nananananá Nananananá Nanananá 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 Ainda vive Por detrás da solidão Pelas casas Pelas ruas Quando toca uma canção No barulho das crianças Que não param de brincar No silêncio e da lembrança De alguém que vai e volta No velho e no menino Tem que a força do destino E na luz da vida O sonho faz sonhar O dom do amor é perdoar Mordemos todas as maçãs E ainda podemos começar No cheiro doce das manhãs A vida é mais que uma ilusão Dê uma chance ao coração Canta 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 Canção Diz pra solidão Que de hoje em diante Cante Canta Canta Canção Diz pra solidão Faz real O meu sonho Te encontrar Canta 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 Canção Diz pra solidão Que de hoje em diante Cante Cante Canta 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 Canção Diz pra solidão Diz pra solidão Faz real O meu sonho Te encontrar Canta 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 Canção Diz pra solidão Canta 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 Canta